Outro destaque importante é que o rodeio internacional do CTG Coração do Vale movimentou o fim de semana em Gaspar. Muitos apaixonados pela cultura gaúcha vieram de todo o Brasil e também de países da América do Sul. A voz firme do narrador anuncia, tem fera na cancha do laço. O laço, que é o elo de uma herança, gira no ar e captura não apenas o animal, mas também o orgulho e a honra do povo. Um gesto, uma celebração da cultura gaúcha, que pulsa no coração dos espectadores. Mais uma vez o rodeio crioulo de Gaspar reuniu um grande público. As provas campeiras são um show à parte, com premiações de 120 mil reais para os vencedores das categorias. Já é a 40ª vez que o evento agita o município. Mais de 20 mil apaixonados estiveram por aqui. Qual era a forma de a gente inovar? Era fazer internacional. Então a gente trouxe os jinetes do Uruguai e da Argentina, onde a gente vai fazer um contraponto nas montarias de jineteada entre Argentina, Brasil e Uruguai. Além do laço e jineteada, teve música boa para os ouvidos ao som do acordeon. A competição reuniu só feras. E a nova geração de gaiteiros fez bonito. O Gustavo tem 18 anos de idade e a 6 descobriu essa paixão. Apesar de jovem, representou bem o CTG Os Praianos de São José e se tornou um gigante no palco para os jurados. É uma coisa, tipo assim, tu tá dentro da música, tu se sente como se fosse uma música. É algo muito gratificante também. E o pai, orgulho? Só orgulho, né? Bastante. A gente se emociona também, né? Porque vê o pessoal se emocionar com o teu filho ali, então não tem palavra. Durante todo o fim de semana, os apaixonados por toda essa tradição aproveitam para se reunir, acampar e, claro, colocar a conversa em dia, momento de descontração e, claro, muita união. Essa turma de amigos é de Balneário Camboriú. Moram na praia, mas gostam mesmo é de estar nesse ambiente de acampamento, com cavalos e, claro, um bom e velho chimarrão. Ai, muita festa, muito baile, muito churrasco, né? Tem que ter amigos, é isso aí. O poder é isso, é vida. Saúde! Saúde! A nós, a nós!